Agora você acompanha o comentário do jornalista Márcio Souza. Rita de Cássia, hoje é um dia muito importante para o Lajadense. A equipe do técnico Luiz Carlos Vinc está em Bragança Paulista para fazer o jogo de volta contra o Bragantino pela Copa do Brasil. A bola rola daqui a pouco. É a primeira vez que o Alve Azul participa dessa competição. Mas o que isso significa? Bom, além de servir como uma vitrine para o time, que tem interesses comerciais e que precisa dessa exposição para obter bons negócios, jogos como o de hoje servem para divulgar a cidade e a região. E é aí que mora a importância de se dar todo o apoio ao grupo que administra esta gremiação. Ao seu modo, eles têm mostrado que é possível fazer futebol no interior. No ano passado, os resultados foram mais do que positivos. O Lajadense foi o segundo do gauchão, ficando atrás apenas do campeão, o Internacional. O segundo semestre não foi tão feliz, mas teve o diferencial da também inédita participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi importante. Foi diferente. Foi resultado de bravura e consequência do esforço dos últimos anos. E o que você, como torcedor, fez para colaborar? Bom, se bem me lembro, uma meia dúzia esteve no estádio e a maior parte ficou de longe reclamando. E agora, em 2014, quando o time mais precisava da torcida durante a realização do gauchão, em que os resultados tinham que aparecer, as pessoas não abraçaram a equipe. O pior é que optam por ficar se manifestando achando que os resultados não são satisfatórios, condenando o jogador tal, o técnico ou a direção. Ora, não pense que a torcida não faz falta. A maior demonstração de quer que o bancada cheia é importante foi dada pelo Internacional na reinauguração do Beira Rio. Os organizadores do evento elencaram um protagonista para a história do clube. E este protagonista é o torcedor. O resultado de logo mais é importante, é lógico. Define se o Lajadense continua ou não na Copa do Brasil, que é um mata-mata. Mas o mais importante é que fique vivo o entendimento de que a arquibancada do Alviazul não pode ficar vazia ou com pouca gente. O clube e este grupo merecem nosso apoio. Salve, salve, Alviazul! E pimba na gorduchinha para vermos a rede balançar e poder gritar que é mais um gol do Lajadense, Rita de Cássia.